As aranhas são criaturas que geram terror e fascínio ao mesmo tempo. Existem muitas aranhas inofensivas que não causam mal a ninguém. Por outro lado, há criaturas que são perigosíssimas e assustadoras que possuem um veneno mortal. Neste vídeo vocês verão 5 aranhas venenosas e mais perigosas do mundo. Aranha Armadeira A aranha de bananeira, como também são conhecidas, possui um corpo marrom com pelos vermelhos. Essa espécie está distribuída pela América do Sul, principalmente no Brasil, Paraguai, Colômbia e Peru. A aranha armadeira se alimenta de pequenos insetos, como moscas, mosquitos e gafanhotos. O seu veneno é mortal para suas presas. Contudo, em humanos, pode causar náuseas, visão turva, intensa queimação e diminuição da pressão sanguínea. No entanto, em crianças, a picada dessas aranhas pode ser letal. Viúva Negra A viúva Negra é uma das espécies de aranhas mais conhecidas na natureza. Em média, essas criaturas medem 50 milímetros, sendo os machos menores. A sua principal alimentação vem de insetos, como outros araquimídeos e percevejos da madeira. Ao contrário do que muitos pensam, a viúva Negra é um animal tímido e pouco agressivo. E os ataques só ocorrerão se houverem provocações. Contudo, os sintomas da picada dessas criaturas são horríveis, podendo ocorrer intensas dores abdominais e musculares, hipertensão e priapismo doloroso nos homens. A picada raramente é mortal. Contudo, em pessoas que se encontram em mais condições físicas, pode ser letal. Pessoal, preciso da ajuda de vocês, curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. Tudo isso vai me dar uma força imensa aqui no YouTube. Aranha Lobo A aranha lobo é encontrada na América do Sul, habitando principalmente serras e estepes. Também podendo ser observadas em cidades, especialmente em jardins e terrenos com muita vegetação. Assim como a viúva Negra, as fêmeas dessa espécie são maiores que os machos. Normalmente, a aranha lobo só injeta o seu veneno se forem provocadas. Contudo, os sintomas mais comuns são coceira, inchaço na área da picada, náuseas e dor. O seu veneno normalmente não é mortal para os seres humanos. Tarantula Golias A tarantula Golias pode pesar 150 gramas e medir até 30 centímetros de comprimento, resultando no posto da maior tarântula do mundo com uma expectativa de vida média de 25 anos. O seu principal habitat é áreas de grande umidade e florestas tropicais. A tarantula Golias é solitária e só procura companhia no período de reprodução. A sua alimentação é à base de besouros, vermes e outros insetos. O seu veneno normalmente não é letal para os seres humanos, mas pode causar náuseas, dores de cabeça e febre, entre outros. Aranha Teia de Funil Atualmente, essas aranhas que vivem na Austrália são consideradas as mais venenosas do mundo, pois o seu veneno pode ser letal a uma pessoa adulta. Além disso, essas criaturas possuem hábitos sinantrópicos, ou seja, podem se adaptar a viver com o homem, podendo morar em casas. Os sintomas do seu veneno inicialmente se apresentam como coceira na área da picada, náuseas, vômitos, febre e formigamento ao redor da boca. Posteriormente, as coisas pioram, e a vítima sofre de desorientação, edema cerebral e contrações musculares. O momento da morte dependerá da idade e porte da pessoa, podendo ser em 15 minutos ou 3 dias. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, curta e compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ative o sininho para acompanhar vídeos como esse. Muito obrigado e fui!